e os b6 o rei ontem ótimo aqui né Xiongão torre deu para ser também dois c2050 igualou que isso a 2 a dama H2 jogou Alexei Sarana que lance tinha que tirar a dama ali agora igualou quase nossa dama já ficou dama né que joga ah sim aqui eu chamo de Gamito Marcha sei lá né que é o E4 né sim não faz assim não na verdade eu não sei nome de nenhuma abertura praticamente às vezes alguém me pergunta eu só sei os lances porque o nome você sabe as principais aí Rolopes italiana tá é curioso e é isso por que que você não joga mais o title choose o pessoal quer saber só pergunta bastante aí cadê o super classificando para o title choose aí nas finais onde é que teremos então porque eu joguei umas duas vezes aí eu perdi alguma partida ali que me deixou bravo eu falei não nunca mais eu vou jogar eu tô mantendo a minha a minha promessa tá sendo fiel eu vou precisar mas em algum momento eu vou voltar a jogar tem que voltar pô você vai jogar direto tem uma hora você classifica aí pressa para o final os top 8 é o problema é que não tem um 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 dia né se eu jogar torre 1 por exemplo aqui como é que essa posição aí tem um lance interessante da lanta mais f2 é um candidato aí ah mas tem que avisar quando essa mate pera aí pessoal isso aqui vai contar quantos pontos para vai contar quantos acabou né acabou esse match aí crico entendeu você nem tinha uma regra você nem tinha visto com a minha sombra o lance bonito não sei se precisa me dá um lance bonito torre abel quando sai meu match com o artênio eu só jogo com o artênio 10 10 segundos você me dá dois segundos de vantagem olha 10 contra 8 caramba quer handicap aí eu quero gente tá respeitadíssimo artênio aí meu deus tá tá o tempo é o sul vai empatar aqui que sup não é o sup que tá jogando patona nossa ele tá morrendo na cara ele vai sair ele vai sair correndo quando acabar presta atenção ele vai sair correndo quando acabar a partida ele vai acabar vai derrubar a cadeira assim para ir no banheiro e nem clicou direito empatou vazou ele sai você viu o sono é uma respirada ali ficou olhou um pouco a pessoa pensa ali né o cara é um 50 dólares sei lá vai que eu vai que eu esqueço ali sei lá e ele tá muito feliz tá feliz o naka é aquela missão cumprida gente foi no banheiro ali o sono ele tá no pré-move aqui e a dama c6 de matinho forçado vou te sacar desse lance você tinha visto esse lance não 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 o que mostra a minha forma né você não tava muito empolgado com a parte da gente ah caiu a torre boa dano a c5 vai terminar com 8 a 6 o molas 4 pontos seguidos primeiro o pessoal tá perguntando do g3x aí no fundo qual que é isso aí já são três perguntas né g3 mas como você colocou hoje ou desde quando tá aí não eu coloquei hoje só pra sei lá mano fica um assunto né gaulês é uma lenda né velho boa achei que já tava aí faz uns dias na live não posso pode ser até que eu deixe um tempo mais aí mas é gaulês é uma lenda e teve uma hora teve uma hora que ele jogou um g3 no final é não assim tava tava aí eu sei lá fui no banheiro e tal ah foi no meio do 3 minutos foi no meio do 3 minutos é é eu volto ele tá tipo treinando boxe assim no ar e gritando assim sabe tipo tipo igual rock balboa aquela eu não vi um grito porque tava sem áudio aqui eu não vi o não ele tava tipo suspeito eu achei que ele tava meio assim sabe tipo o cara tá ali assim não não vamos lá não sei o que só que achei que o cara tava quieto eu não vi ele grito não tomar ele pra 6 tinha ele pra 6 talvez né se pro g5 nossa senhora levou mate Brasil hoje 1x1 vamos pra terceira partida agora é o Molina ah é o Levy que tá jogando essa holandesa estranho né é eles tem um repertório meio parecido Molina dos velhos tempos aqui né jogando essa holandesa se bem que essa acho que o Molina nunca jogou desse jeito né G6, E6, B6 jogando original aqui não Rafael adora essas variantes assim né bem diferentes isso joga as suas posições bota um cavalo em A6 na cocheira B6 fora sim realmente pior que o pessoal falou que estourou e eu vi o barulhinho de alguma xícara uma caneca aí eu tô com medo você tá tomando você tá virando já é bom ficar com medo aqui uma garrafa aqui que não tá na não pode aparecer mas eu tô recarrecando aqui entendeu aquela Dom Julio a tequilinha vou começar a picar vamos não sei pra quem serve o G4 agora né a gente cair na provocação do cara H5 o cara tá tá no tá no elemento dele aqui jogando rápido 3 segundos sem levar golpe Roberto tranquilão A5 vai jogar esse é um pouquinho chato 7,5 a 5,5 agora sim balança a cabeça pela primeira vez o leve sentiu a pressão agora vai ter que abrir 2 isso aí vamos opa leitura labial traduz aí o que ele falou não podemos infelizmente reproduzir mas ele tá feliz vamos resumir que ele tá feliz ele ele não é Lucena isso seria um level acima né fazer cera pra ganhar aqui né essa é boa ele dá umas repetidas cheque cheque volta vai fazer volta em 8 direto olha só que objetividade é tá ficando difícil tá ficando difícil pro leve tá ficando difícil pro leve hein bora molas vamos 10x7 10x7 3 pontos na frente já tá ficando falta quanto tempo acabou match não tem como né você ganha o match assim agora rei e7 ó agora vai ganhar o peão ainda vai agora com realmente legitimamente tentar ganhar acabou o match não vai ter mais partida acabou o rei e7 rei e5 cirúrgico vai dar uma volta antes de tomar o peão bolino é um gênio bolino oficialmente é um gênio olha olha ele é um gênio é demais zugou né a torre quase zugou a torre né rei e2 rei e2 ele vai ganhar mesmo já tá quase torre toma o espião logo vai toma o espião em e5 passando mal aqui tá capando meio baixo né gente e thank you both and there we have it everybody thank you and it's ok invadiu o melhoral inglês Respeito, hein? Ele pode. Bem, bem, bem. Eu não ouvi ainda o clipe. Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou colocar o áudio aqui pra vocês. Deixa eu ver se o pessoal consegue ouvir. Se o pessoal consegue ouvir. O Molina ganhou, né? Oi, 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 oi. O Molina ganhou, né? Brasil campeão do mundo de xadrez. Aí, ó. Brasil! Brasil campeão do mundo de xadrez. Caramba! Eu escutei, mas... É, vou te mandar o link aqui depois, Sofia. Beleza. Aí ele já começou a falar assim... Ah, eu não acho que eu perdi no xadrez, não sei o quê. É, acho que foi... É, sim. O Molina não me superou, não demonstrou nenhuma superioridade. Eu falei, mas... Como assim? É, não. Tipo, na primeira pergunta, o cara já mandou assim. Eu falei, calma, velho. Nem... Calma, veloz. É, calma, veloz. O cara tá... Rapaz, aquela... Eu tive que me segurar pra não dar as más respostas. Falei, não, mas deixa quieto. Mas hoje foi suave, né? Hoje foi maneiro. Hoje foi. Não, cara, gente. Agora... Agora tá ameaçando o mate ali em B8, né? Combinado com o cavalo aqui. Sim. Aqui não tem perigo de afogamento, porque tem muita peça aqui, então... E levou o mate. Mate aí, ponto... Pro Xande, então, um a zero. Pro Xande, um a zero pro Xande. Abre o placar contra a Tata. A gente vai... Deu uma risadinha ali na Tata. Tá se divertindo. Ai, Tata. Você não deu sorte com o treinador, hein? Professor do Xande não dá nem parabéns, né? Não dá nem parabéns, né? Não dá nem parabéns. Não dá nem um biscoitinho. Nada, velho. Nem um biscoitinho. Ah, parou. Parabéns aí, Xande. Boa! Agora não. Adovei aí. Adovei. Adovei. Agora sim, então. É, tá um comentarista que não tinha entrado o coach aí. No coach ia mandar uma mensagem no... No privado ali. Isso aí. Vamos. Ele tá no seu papel no momento, né, Crico? E conta aí dos treinos. Como é que foi, Xande? Conta um pouco você dos treinos aí. Ah, foi muito bom. Com o seu treinador. Ah, meu treinador aí meia boca, mas... Não precisa falar... Você ainda pode falar a verdade, Xande. Meio relaxado. Ah, ele não tava... Não se esforçou muito não, né? Não, né? Mas eu consegui dar uma aproveitada aí no que ele tinha. Brincadeira. A gente treinou... Fizemos cinco dias, seis juntos aí, mas todo dia eu tava na live lá tirando dúvidas ou até mesmo no Whats. Machado Tal, tão falando já no chat aí. Ele vai ficar feliz. Ele tava nervoso antes da partida que ele falou, né? Sim. Mas tá super concentrado, olha lá. Jogou da MF3, agora tem saídas ali pra ganhar, vamos ver? Pra dar descobertos. Sim. Agora é aquela hora de você analisar os candidatos, né? Aquele momento da partida, você tem que parar. Parece que tem muito lance bom. Tem que ter pelo menos uns três candidatos. Dois, três candidatos. Jogou a cinco! Jogou a cinco! A cinco. Esqueceu ali da confusão desse lado, agora pode virar o jogo. Pode. Caramba, que ele tinha mate em cinco. E agora, um ponto de vantagem pro branco. Ai... Mas... Bispo G1. Ah, galera, ele fez a sequência perfeita ali com o Bispo H3. Meu... Pois é. Tô procurando Machadinho aqui. Machadinho... Conta dos seus três aí com esse treinador mais ou menos aí. Que já... Vou te falar. O Xande já reclamou. Agora o Isaac tá reclamando também. Só levo patada aqui dos meus alunos. Qual que é o nome dela? Desculpa. Natália. Natália, pergunta pra mim como é que foram meus treinos. Então, eu tô curiosa aqui, ó. Como foram seus treinos? Que treino? Que treino? Que treino? Teve treino? Que horas? Seu treinador tava muito ocupado, é isso? Sempre. Sempre. Só jogando conversa fora. É. Não, foi muito legal que ele me passava uns... Vai entregar. Ele vai entregar a dama aqui com a hora certeza. Não precisa de não tiver fazer isso. Mas ele vai fazer isso. Ó, esse lance. É, entregou. Oi. É, daqui a pouco ele não ganha mais aqui, hein? Rei D5. Rei D5, G6. Ai. Ele não ia ganhar esse final. Putz. É, agora vai ganhar. Mas ele não ia ganhar esse final. Porque ele fez pré-move G6. Aqui ele ia empatar esse final. Ele ia ter que ver F4, F5, né? Talvez. É, mas ele entrou numa complicação desnecessária, né? Correu um risco desnecessário. Totalmente desnecessário. Não façam isso. Não nos matem do coração, por favor. Quase ele fogou de novo. Aí. Quase. Tá merecendo afogar essa. E aí, Kriko. E aí, Kriko. Tá quase tendo infarto. Porque você que treinou aí o Xande, né? Eu não recomendei ele a fazer isso. Será? Agora pode... Não. Podem ver os vídeos ali. Você ensinou direito aí o checkmate de Rei e Dama, Kriko? Ele sabe, ele sabe. Pra tomar em E4, tô procurando alguma. Ah, ele roubou a Xande. Será que o Xande viu? Ah, viu. Viu rápido, olha. É, ele esqueceu. 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 Deixa a gente dar uma respirada ali. Ali. Dá uma relaxada até, porque é Martin 2 agora, né? Martin 2 não tem como. Dá uma... É. A Scarville também. A Scarville. É duro, né? Quando acontece uns anos assim que a gente não tava prevendo. Sim. Ixi. Olha o final que vai cair. Ela não poderia ter tentado... Rh1. Um dos peões. Rh1. Ah, Rh1. Rh1. Rh1, não. Que virada. Jogou muito rápido. Jogou muito rápido. É. Que virada aqui. Não acho é. F4 já tinha um afogamento aqui. Ó, agora... Re3, agora... Como é que vai ganhar ali? Rh3. Cabeu mate. Vai fazer dama. Vai fazer dama, né? Sim. Vai promover cavalo. É, acho que... Eita, nossa. Pra que isso? Que isso? Tem outra surpresa? Sim, pra quê? Ontem eu falei pra live, primeiro que eu falei que já ia apurrinhar. Aí eu vi que tava um a zero, se empatar, você me passava. E ela não gosta de fazer os ataques de cavalo lá contra o outro que ela ganhou. Fiquei com dó dele, falei, vou promover um cavalo pra ela também. Só girar. Ele não respeita o meu pé de pano, esse maldito. Vai dropar o cavalo na mãe, desgraça. Eu quase não consegui dar mate, eu me perdi ali. É! Você quase teve que dar o braço a torcer. Você quase conseguiu e botar os cavalos. Ah, ele pode jogar 3C1 aqui, hein? Vou cortar o rei. Ele vai fazer a escadinha na vertical. É, mas aí o ideal é ela não tomar o cavalo, né? Que a gente falou ontem, né? Ah, mas é difícil, né? Ah! Ah! Ah, meu Jesus Cristo. Nossa, na mosca Toi-C1. Que cricor! Meu Deus do céu. É, uma hora ia rolar, né? Ah! Caramba, balança a cabeça ali. Pelo amor de Deus. Muito triste de não pegar o Xande, cara. Porque eu tô muito brava com o Xande. Por quê? Ele deve estar no chefe aí. Ele deve estar aí. Eu vou aproveitar então, porque eu acho que ele foi um tremendo de um otário na outra partida. Eu acho que ele foi... Porque ele tentou humilhar, eu acho. Porque quando tu promove um peão pra não promove pra uma dama, promove pra um cavalo, pra um bispo, não promove nem pra uma torre. Então, manja? É, foi um jogo que foi se estendendo muito. É, foi um jogo que se estendeu muito. Não precisava desse estresse. Eu queria nem que eu tivesse perdido pra ele na última aqui, mas eu poder falar na cara dele, entendeu? Qual otário ele foi. Mas ele tá vendo aqui agora, ele sabe que você foi um otário, Xande. E não tem essa de que é competição, não. Porque principalmente quem compete sempre devia saber mais sobre espírito esportivo. Respeita o adversário, é. Respeita o adversário. É, o Isaac, inclusive, é um cara que respeita muito. Podia estar aqui, tu podia ter feito mil coisas comigo aqui, naquele final antes, nesse daqui. Eu só tô muito decepcionada justamente porque o Krikor tá aqui em todas, e daí os dois pupilos dele vão disputar a final, isso eu também achei uma sacanagem. Não. Não queria que os dois desse cara... Tinha até esquecido disso. Posso falar uma coisa? Como é que você esqueceu, Nath? Eu tô desde ontem com isso na cabeça. Eu lembrei agora, agora que você falou. Posso falar uma coisa? Fala, fala. Eu acho que a pior coisa é não ter uma mulher na final. É isso que eu concordo. Eu queria uma mulher também na final, hein? Eu já trocava uma ideia com... Fizemos piadas off-stream, certo? Então, é basicamente isso, não vou atacar ninguém, é só esse meu ponto. O ponto aqui foi ética, fair play, machismo e Xande não é gentil. Sendo que as pessoas que mais faltaram com isso foram vocês. Atacando alguém que não conhece, que não passaram pelo que eu fiz, não foi com vocês. E vocês estavam me julgando sem eu poder me defender. Então, para um pouquinho e reflete quem faltou com ética. E é isso. Bora pro jogo. Que vença o melhor. Se o Eric ganhar parabéns... Acredito que não vai ter entrevista depois do jogo. Se o Eric... É o Eric? Não, desculpa. Se o Isaac ganhar parabéns... Desculpa. Se o Isaac ganhar parabéns, se eu ganhar parabéns pra mim... É um sabadão lindo, solzão, ganhando, perdendo, vou tomar minha cerveja e segue o baile. E novamente, não sou jogador de xadrez. Não, jogo há um mês, certo? Tô aqui pra me divertir. Se eu tiver a oportunidade de fazer um cavalo e zoar o Isaac, eu vou fazer. Bora. Só isso. Vamos pro nosso intervalo aqui então. Ajeitar pra fazer a final daqui. Vamos pro match final. Acho que uns 5, 10 minutos a gente começa na final. É, agora já era. Agora vai empatar. É, agora já era. É, não era tão fácil ali ganhar. É, agora é f2. Que loucura esse final. Será que ele vai jogar torre h2? Mas nada de jeito. Ele pode... Bom, jogou esse, vai coroar. Mais um empate teremos aqui. Outro empate, hein? Rei contra rei. Isso louca. Jogaram até a morte. Sim. Será que ele vai jogar h5, mas... Torre f2. Proposco. Ah, largou a torre. Ai, meu Deus. Não. Ele tava focado no peão ali, esqueceu da torre. Cricor. Eita, nós. Agora tem espião pra tentar coroar aqui, mas dê uma atenção aqui. É, mas... Mas não, vai ser difícil. Sim. Porque... Oh... Cretari. Porque, sabe aí que eu vou jogar? Legenda Adriana Zanotto